Encontrei meu lar Mas aqui custou sem minha família Não pude encontrar Vivi minha vida sem rumo Não mudei de vida Somente o lugar Dizem que meu povo foi tinto Então parece terem sexo sozinho Se aceitou, descobrou Todo primato, filhote Me mostra então o caminho Mas não tem tudo que juntou Pela primeira vez na vida Não me sinto tão sozinho Você é meu povo Não estou entendendo as ordens de quem Estou recebendo Posso ficar, somente bem Me diga de quem me acupou Vou colocar alguém nesse seu império Mas se eu quiser levar isso a sério Vou precisar de ajuda Nunca depende de sorte Mesmo frente a frente com a morte Você é o rei dos montes E todos sabem disso Então se não seguir minhas ordens Espero que seja bem forte É uma pavorada atômica Menos um no canal Mais forte o Brasil fica E ninguém vai me perder O poder é o que eu vim buscar Mas o titã vai cair Sinto uma ameaça do passado retornando Eu senti os níveis de radiação se elevando Eu me errei Não sei nem o que eu sinto Eu me preparo Pro pedido de ajuda a responder O que eu posso fazer Se é pela terra Então eu vou lutar nessa guerra Vão ouvir O chamado da união Grande Turismo A estrela natureza Encontre pelas pessoas É pela liberdade Pela família É por todos aqueles Que não viram só um dia Falamos sério Saberá Quem não ouviu o seu império Foi o de cima e não Depois de tanto tempo Que interessante Um primata novo Que chega e quer mandar Você é o Kong Amiguinho dos humanos Sinceramente Só consigo gargalhar Você pode ser mais forte Amigo, isso não é brincadeira Não tenho medo da morte Porque eu tenho a morte na coleira Está no templo da mariposa Você está atrasando o seu fim No subsolo da terra ouca, quem? Manda eu escarquei Quem obtive a força do cristal Está Quem? Quem comanda o cajão ancestral Está Quem? E eu voltarei para a superfície Quando eu abandonar esse inferno Está Quem? Esse será meu novo império Abisionada, não Posso fazer nada, então Não são meus inimigos Não, não Mas não vão entender Pois eu não sei porquê Dói tanto Quando ele faz aquilo Congelei seu braço Você está incapacitado Com o cristal quebrado Eu nadaria de lado Deus acolhe no centro da terra Obrigada, luta nessa terra Moçoraia Eu voltei Em busca do rei Contra a pouco É o nosso sentido Vocês precisam se unir Juntos E só assim Juntos Derrotaremos escarquim Então Vá Estarem logo atrás pra ajudar Vá Vocês não precisam se preocupar Pois agora estão juntos Hoje estão as mais fortes do mundo Encontra seu esconderijo Que legal não é mesmo É nesse local proibido Tudo tá virando gelo Destruiremos tudo isso Lembraremos essa barreira Quem diria que eu sou seu amigo É o caixão que engoliu uma estrela Cuidado de mu Porque o escarquim é meu Que te importa se eu sou o rei É por isso que eu trouxe um Deus Saindo da terra ouve Deixa que dos dois cuido eu Na praia do Rio de Janeiro Que a guerra aconteceu Vem pra o cristal Vou deixar acontecer Vou libertar minha raiva Vem pra o cristal Garoto, o que você fez? Eu só vou subir ao falha Fiquei pensando Pensava ser o número um Mas no fim Escarquim Devia um fim tão comum Abre dois céus É hora de descansar E os meus iguais É o que vou libertar Porque O que posso fazer Se é pela terra Colocamos um fim nessa guerra Vão ouvir O chamado da terra O grande Tunes Sua destila natureza E convivemos pessoas É pela liberdade É por todos aqueles Que não viram só um dia Falamos sério Saber a verdade Que não viram seu império O que eu desfilo a igreja 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 O que eu desfilo a igreja